Olá, meus amores! Voltei, tia Dani na área, para a gente terminar aqui o nosso estudo dos pronomes relativos. Já deixei um ganchinho aí com o bloco anterior. A gente vai falar agora sobre o uso do pronome relativo onde? Vamos embora, a gente vai continuar aqui fazendo as nossas também substituições, mas antes eu quero falar um pouco sobre este pronome relativo. Pronome relativo onde? Vamos lá. Então, olha só, o onde, ele é um pronome relativo que retoma apenas lugares. Apenas lugares. E aí, gente, tome cuidado, tá certo? Já houve aí questões tratando do tema, né, e identifique a alternativa em que o onde está sendo usado de forma adequada. Em todas as letras lá, né, eu tinha usos inadequados menos em uma. Por quê? Porque é muito comum o uso inadequado do onde. Por exemplo, você chegar e dizer, vou colocar aqui, né, apenas lugares e vou dar um exemplo errado, tá? Vou colocar aqui um periguinho, perigo em vermelho, perigo. Aí o exemplozinho do perigo, tá? Este é um momento, este é um momento, este é um momento, onde devemos, devemos ter calma. Olha só, este é um momento, onde devemos ter calma. Aqui eu usei o onde para retomar momento. Isso é um uso inadequado do onde. Por quê, gente? Porque momento, a palavra momento, ela não é referência de lugar. Não é referência, por exemplo, Ah, aquela é uma época onde eu era feliz. Gente, época, dá ideia de quê? De tempo, né? Ah, aquele ano onde eu me formei. Aquele ano? Ano é tempo. Então, tome muito cuidado. Isso aqui está, ó, errado, tá certo? Eu não devo usar o onde para retomar aqui, né, momento. Estou fazendo uso inadequado. Ele deve ser utilizado apenas para retomar lugares. Como é que eu vou substituir esse onde aqui, então? Como é que eu devo escrever? Não vou dizer agora, tá? Agora não. Vou dar os exemplos corretos do onde e já já a gente mata aqui essa charadinha, tá bom? Então, vamos dar exemplos do uso adequado do meu onde. Exemplos. Espera aí. Não, tá bom. Vou deixar esse espaço, porque depois eu vou escrever coisinhas ali. Exemplos. O bairro onde cresci era tranquilo. O bairro onde cresci era tranquilo. E aí, o que foi que eu fiz? Utilizei o onde, opa, utilizei o onde para retomar a palavra bairro. E a palavra bairro, ela é, faz ou não faz menção a uma noção de lugar? Sim. Então, tá perfeito. Tô usando o onde para retomar bairro e, né, é uma noção de lugar. Então, isso aqui, ó, eu cresci no bairro, não é isso? Então, ó, cresci no bairro, o bairro era tranquilo. Tô usando o onde para retomar aí a palavra bairro. Gente, o lugar, não precisa ser só um lugar dentro do imaginário real, físico. Pode ser dentro da ficção. Pode ser na seara da fé. Por exemplo, o céu onde os anjos dizem amém é um lugar de muita luz. O céu onde os anjos dizem amém, perceba, fiz a retomada de céu, né, como um lugar da fé. Posso dizer, é, o país das maravilhas onde Alice se perdeu. Era muito maluco, né, não tinha lá muito nada de maravilhoso. Então, ó, o lugar, ó, o país das maravilhas onde Alice se perdeu. Perceba, eu tô retomando o país das maravilhas, mas que é um lugar fictício. Não tem problema. Agora, o que eu não posso é fazer o quê? Usar o momento onde eu, a época onde eu, né, o ano onde eu, a semana onde eu. Eu, isso aí não, isso aí está errado, tá certo? Deixa eu fazer só mais umzinho aqui. Então, usei aqui, bairro. Recebi uma visita na empresa. Onde? Trabalho. Ó, recebi uma visita na empresa onde trabalho. Eu fiz o onde fazendo retomada de empresa, que perceba que aqui no contexto é tomado como um local físico. Tem problema? Nenhum. Recebi uma visita na empresa onde trabalho. Tá sendo apontada aí mesmo como um local físico. Beleza? Então, tô usando aí o meu onde. Como é que a gente vai fazer pra substituir? O que que você percebeu? Até agora. A gente viu nos blocos anteriores. Que o quê e o qual são pronomes relativos coringas, que podem retomar qualquer coisa. Já o onde é um pronome relativo que específico. Ele só retoma lugares. Mas você concorda comigo que os coringas são coringas, não é mesmo? Então, por exemplo, tá lá, né? Eu vou até depois voltar os slides. Eu posso usar que e o qual pra retomar lugares. Não posso? Posso. Posso usar o que e o qual pra retomar lugares. E o onde, aí o onde pra retomar outras coisas? Não. O onde só pra lugares. Então, perceba. Quem pode o mais, pode o menos, né? Então, o onde é mais específico. Só lugares. Mas os pronomes relativos que e o qual, eles podem retomar tudo, inclusive lugares. Então, agora, anote aí uma dica para substituição. E a gente vai fazer essa substituição. Dica. Dica de ouro. Já que eu gosto tanto de colocar o ouro em todo canto. Dica de ouro. Me enxalar. É muito ouro. Dica de ouro. Olha aí. Beijo, Carla Dias. Dica de ouro. Coloca aí. Vai que viraliza um dia, né? Esse negócio. Vou ficar amiga da Carla Dias. Olha só. Dica de ouro. Coloque assim. Na substituição. Na substituição. Do onde? Na substituição do onde. Acrescente. Detalhe, viu? Fica de olho nesse negócio. Tem muita gente que erra a questão por causa disso aqui. Quando você for substituir o onde por outro pronome relativo coringa, como o qual, o que, acrescente. Você vai acrescentar, tá? A preposição em. A preposição em. Olha que doideira. Mas, tia, vou acrescentar. Você não tinha dito que se tiver sem preposição não pode colocar, não sei o que, mas lá. É, gente. Só que isso aqui é uma dica específica para este casinho aqui. Tá bom? E depois eu vou te mostrar o porquê disso. Mas pega essa dica, porque até se você não entender a explicação, porque talvez te falte uma noçãozinha de regência verbal ainda, mas mesmo assim você vai matar as questões que é o que interessa a gente, né? Nós somos aqui no TEC verdadeiros matadores de questões. É isso que a gente quer. Que você gabarite, meu amor. Gabarite, tome posse, pegue o dinheiro. E aí já, ó, o dinheiro entrou, cartão de crédito, só débito, débito, crédito. Ai, eu tenho muito crédito, 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 juntando milhas. Ou então, débito, débito. Eu não gosto de fazer dívidas divididas, não. Agora só à vista, débito. Quero que você fique desse jeito já. Bem feliz da vida com o seu dinheirinho no bolso para gastar, fazer as suas coisas. Então, a gente quer matar a questão. Então, olha só. Na substituição do onde, acrescente a preposição em. Como assim, tia? Vamos fazer. Agorinha mesmo, tá certo? Eu vou passar o slide, vou usar aqui esses dois exemplos, ó. Do bairro onde cresci e recebi uma visita na empresa onde trabalho, tá bom? Na substituição, acrescente o em, tá certo? Quando for trabalhar, a substituição por coringas, acrescente o em. Vamos lá. Então, exemplos. Eu poderia até apertar lá, mas ia ficar meio ruinzinho, tá gente? Então, vou colocar assim. Mais exemplos. Foi o bairro onde cresci que eu falei? O bairro onde cresci. O bairro onde cresci. Era tranquilo. Acho que era isso, né? Era tranquilo. E aí, o que a gente vai fazer? Opa! Tua banca pediu a substituição desse onde. E aí, tem lá as opções de gabarito. Se tiver, por exemplo, o bairro que cresci, vai ser gabarito? Não. O bairro o qual cresci, vai ser gabarito? Não. Como é que a gente vai fazer? Pega a dica de ouro. Na substituição do onde, eu vou usar os coringas? Vou, mas tem que ser o coringa. Coringa, se for a substituição do onde, vou usar o coringa? Vou, mas tem que ser o coringa com o acréscimo da preposição em. Coringa mais em. Beleza? Então, como é que a gente vai fazer? Se é bairro, eu vou usar logo o que, tá certo? Então, tá retomando. Bairro, como é que vai ser uma opção? Em. Que. Cresci. Este é um gabarito provável de estar lá na sua prova. Gente, isso aqui não cai, não. Isso aqui despenca na prova. O bairro onde cresci, vai estar. O bairro que cresci. Na letra A, pra você marcar. Inclusive, como no dia a dia se fala muito assim, você acha de boa. Então, cuidado. O bairro em que. Então, na troca, acrescente o em. Tá certo? Beleza, tia. E se for usar o qual? Aí você vai ter que se ligar naquela questãozinha da contração. Você vai usar o qual? Beleza. Mas não vai ter que ter o em junto? É. Você não vai escrever em o qual. Em mais o. O que que dá? Em mais o. No. Então, como é que você vai fazer? Qual é a outra opção de reescrita? No qual. Então, essas são as opções. Se no lugar de bairro fosse rua, Como é que a gente ia fazer? Rua. A rua em que cresci e a rua na qual cresci. Beleza? Eu vou te mostrar de onde vem esse em. Esse em, gente. Porque o onde, ele já traz essa ideia do lugar, né? E aí, ó. Quem cresce, cresce em algum lugar. Ah, porque valeu pra ir. Mas vai valer pra tudo? Vai. Por exemplo, empresa. Deixa eu voltar aqui, ó. Empresa. Onde trabalho? Eu trabalho em algum lugar. Quando você tem essa noção de lugar, Então, vai haver, de fato, o pedido do em. E por que não botou aqui, gente? Porque eu não vou usar em onde. O onde já traz essa noção, certo? De lugar. É por isso que ele é utilizado. Mas o que, ele é coringa. O qual é coringa. Ele não traz essa noção de lugar. Então, eu bato a noção de lugar. Transfiro a noção de lugar acrescentando o em. Tá certo? Então, voltemos lá. Vou fazer a empresa onde trabalho. Vamos fazer aqui a empresa onde trabalho. Recebi. Recebi uma visita. Então, cuidado. Quero ver todo mundo acertando isso aqui, tá? Uma visita na empresa. Na empresa onde trabalho. Como é que você vai trocar? Como é que você vai trocar? Eu tenho onde. Opa! Onde retomando empresa. Aí, eu já sei. Rapaz, quando é o onde, a tia diz. Tem que trocar por um coringa. E esse coringa pode ser que... Ou qual. Só que eu tenho que me lembrar que vai ser o coringa mais o em. Não é isso? Um coringa. Eu vou até fazer assim, né? É um em. Mais um coringa. E aí, ó. Em mais ó. Nó. Se for a qual. Em mais a. Na. Se for os quais. Em mais os quais. Nos quais. Se for as quais. Em mais as quais. Nas quais. Beleza? Então, vamos lá. Recebi uma visita na empresa. A empresa é um elemento, uma palavra feminina no singular. Então, vamos começar logo com o neutro, né? O que. Então, eu vou trocar pelo que. Só que não pode ser um que puro. Ele vai ter que ser com o em. Então, a empresa em que trabalho. Pode procurar que deve haver esse gabarito lá. Mas, se não houver, olha o outro gabarito possível. A empresa, eu vou trocar por a qual. Já que é feminino, vou usar a qual. Só que eu tenho que manter o em, né? Eu tenho que manter não. Eu tenho que acrescentar o em. Em, a qual não, né? Então, como é que vai ser? Em mais a qual. Na qual. Na qual. Então, aqui estão, né? Possibilidades de gabarito, de substituição. Beleza? É assim que a gente faz. E aí, deixa eu só mostrar lá no início, né? Pra não ficar, pra dizer. Ah, você disse que ia voltar lá e não voltou. Como é que troca aqui, ó? Nesse que tá em vermelho. Gente, já que isso aqui não é lugar, tá bom? A gente vai fazer a substituição. Só que, olha só que interessante. Até quando o onde tá sendo usado, quando o onde tiver sendo usado com essa noção de tempo, até assim você vai acrescentar o em. Porque, ó, devemos ter calma em determinado momento. Então, olha que interessante. Sim, as possibilidades de substituição são aqui, neste caso também, em que devemos ter calma. Ou é momento no qual devemos ter calma. Então, quando tiver essa noção também, ó, né, de tempo, a época. Época é onde estudei. Não, não posso. Onde estudei, não. Mas eu posso dizer que eu estudei na época. Então, época em que estudei. Época na qual estudei. Percebe? Ah, o ano que me formei. Não. Você se formou em algum ano. Então, ó, o ano em que me formei. O ano no qual me formei. Onde não. Porque onde é lugar. Mas essa noçãozinha de tempo, você vai fazer a troca aí também com o em, tá bom? Então, ó, em que, no qual. Momento. Acesse a semana. Esta é uma semana em que devemos ter calma. Ou uma semana na qual devemos ter calma. Show de bola. Onde, resolvido. Vamos terminar aqui a nossa aula falando do cujo. Vamos lá falar do dito cujo. Gente, em relação ao cujo, o que é que eu quero que vocês peguem aí? Lembrando que aqui eu trouxe os principais pronomes relativos, tá certo? Aqueles que são mais contemplados nas provas de concurso público. Então, o cujo, o que é que eu quero que você, ele é um pouco, ele é mais especial. Vamos anotar aqui, o que é que eu quero, eita, ali me rolando. O que é que eu quero que você domine em relação ao cujo? Que ele exprime noção de posse. Ele exprime noção de posse. Eu quero que você anote aí que ele concorda, concorda, com o termo posterior, com aquele que vem depois. Ele vai concordar com o termo posterior. Eu quero que você anote aí que ele é insubstituível. 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 Ok? Toma muito cuidado só com esse insubstituível, já já eu digo. E aí, não pode, não pode, aparecer, aparecer com artigo em seguida. Em seguida, literalmente, tá? Por exemplo, vou deixar aqui do ladinho. Eita, peraí, mulher. Em seguida. Exemplo, cujo ou. Ah, encontrei o autor cujo ou livro. Não pode. Ah, cuja a filha. Não pode. Tá certo? Então, artigo. Ah, e se for cujo os? Também não, gente. Não. Cujos ou. Cujos. Os filhos. Não. Não posso. Tá certo? E a mesma coisa, já que eu já escrevi tudo mesmo, né? Cujas as. Também não. Então, não pode ser seguido, né? De artigo. Beleza? Esse substituível, tome cuidado. Porque a verdade é que ele realmente é substituível. Porém, eu tô falando de questões de substituição do pronome. Papum. Tira, põe. É olhar o pronome relativo X, trocar por Y. Olhar A, trocar por B. Eu não falo de toda uma reestrutura de uma frase. Tá certo? Por quê? Porque pode vir uma pegadinha com isso. Eu tô falando somente de tirar um pronome e colocar outro no lugar. Por exemplo, nas situações que a gente trabalhou até agora, deixa eu voltar aqui. Por exemplo, trocar esse onde aí pelo cujo. O bairro cujo cresci. Não pode. Isso não vai ser gabarito nunca. Por exemplo, o momento cujo. Não pode. Por exemplo, deixa eu voltar mais um pouco. O livro do cujo falamos. Não posso. As escolas das cujas estudei. Não posso. O boleto cujo paguei. Não posso fazer essas substituições. Então, já fica uma dica. Por quê? Porque quando a tua banca traz as opções lá, é muito comum que tenha, entre algumas alternativas, é o cujo. O cujo esteja lá sendo a opção de substituição. E aí você já se livra dessa letra, porque ela não vai ser gabarito. Mais uma vez. Lembrando, é somente a troca de um pronome por outro. Não é toda uma reestruturação da frase. Aí é outra história. Tá bom? Mas vai trocar um pelo outro. Aí tem lá, o qual, blá, blá, blá. Troque o qual. Aí, letra A, que. Letra B, onde. Letra C, cujo. Letra D, o qual. Vou botar de que. De que. Pronto. Tem lá isso aqui. Gente, esse cujo já tá fora da história. Por quê? Ó, em substituir. Tá bom? Ou seja, ele não substitui ninguém e ninguém substitui ele. Beleza? Por quê? Porque ele é muito específico. Ele é o único pronome relativo que já traz dentro de si, digamos assim, a noção de posse. Então, ele já traz essa noçãozinha de posse. Gente, uma posse aí, entre aspas. Tá bom? Então, vou colocar nos exemplos aí. Você vai ver já já. Mas é uma possezinha entre aspas, né? Em geral. Então, vamos lá. Exemplos. Conheci a autora, autora, cujo livro é privado. Qual é a noção que eu tenho aqui quando eu escrevo isso? Conheci a autora cujo livro é premiado. A ideia é de livro da autora. Percebem a noçãozinha de posse? Livro da autora. E eu fiz questão de usar aqui um feminino, né? Ó, autora e um masculino pra você perceber com quem é que o cujo vai concordar. Ó, o cujo concorda com o elemento posterior. Tá certo? Aqui não seria cuja livro. Não, é cujo livro. Ele concorda com o termo posterior. Tá bom? E a noção é de quê? Qual é a ideia? A ideia é de livro da autora. Por isso, essa ideiazinha de posse, eu não posso substituir. Beleza? Tranquilo? Deixa eu fazer mais um aqui. Vou fazer um com o Brasil. Cujas, vou fazer um plural, né? Cujas praias são lindas. É um ótimo destino. Destino. É um ótimo destino de férias. Pra tudo, né, gente? Sou suspeita porque eu sou apaixonada pelo meu país. Apaixonadíssima. Então, ó, o Brasil cujas praias são lindas é um ótimo destino de férias. Qual é a ideia aqui? Cujas praias. Perceba, aqui Brasil singular e praias plural. Também fiz questão de usar, ó, informações. Aqui é Brasil, né, masculino singular e praias, feminino plural. Pra você perceber com quem é que o cujo vai concordar. Aqui, como eu tô dizendo a você que ele concorda com o elemento posterior, ó, praias. Cujas praias, ó. Praias. Cujas praias. Ele concorda com o elemento posterior. E a ideia é de quê? De praias do Brasil. Beleza? Ah, tia, por que que você falou que é uma posse, entre aspas? Gente, porque em alguns contextos não fica bacana. Aqui até posso dizer que o livro é de posse da autora, que as praias, de fato, né, pertencem aí ao Brasil. Mas, por exemplo, encontrei o pai cuja filha é concurseira. A filha pertence ao pai? Não, não é que pertence, né? Não é que é posse do pai. Percebem isso? Então, eu tenho aí uma noção de posse, tá certo? De pertença, digamos assim. Mas, não é literalmente, né? Especialmente em alguns contextos, não é literalmente. Então, do mesmo jeito. Encontrei a professora cujo filho é estudante do ensino médio. Então, o filho não pertence à professora, né? Então, encontrei a professora cujo filho pertence à professora. Não, a ideia não é essa, tá certo? A cujo marido, cuja esposa, não pertence, né, gente? Então, é essa noção de posse, entre aspas, aí. Beleza? Então, é assim, né, que a gente usa, trabalha esse pronome relativo. E ele aparece também em prova. Mas, geralmente, ele aparece como o quê? Como uma... Ou ele aparece de forma errada, né? Aqui, assim, um cujo o, cuja a, já é um itemzinho pra você ficar de olho. Quando você tem aquelas letras. Identifique a alternativa com erro gramatical. Às vezes, é só a casquinha de banana desse modelinho aqui. É só um cujo o que tá lá escrito e vai ser o único erro da letra. É difícil de perceber, então fica de olho. Viu o cujo? Já coloca uma bandeirinha vermelha de perigo. E dá uma olhada. Ô, meu Deus. E dá uma olhada se ele não tá... Não estão deixando eu pintar minha bandeirinha, não, rapaz. Dá uma olhada se ele não tá seguido do O, do A. Estava vindo com o artigo depois. Porque se estiver vindo, já tá errada essa letra, tá bom? Se a banca estiver pedindo a incorreta, você já achou. E muitas vezes aparece entre opções de troca, de substituição. E aí você já descarta essa letra. Porque o cujo não substitui ninguém. Ninguém substitui o cujo. Beleza? É isso, meus amores. A gente termina aqui o nosso trabalho com os pronomes relativos. Deixa eu aumentar aqui pra finalizar chique, né? Maiorzinha. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu parecer mais chique aqui. Então, é uma alegria sempre estar com vocês. Terminamos aqui os pronomes relativos. Aqueles que mais aparecem em prova. Vocês têm questões com força pra resolver aí. Pra treinarem esse tema. E aí perceberão também que ele aparece lá em reescrita. E a gente vai falar sobre ele aí em outros momentos aqui dentro do TecConcursos. A gente vai falar sobre ele em função sintática do pronome relativo. A gente vai falar com ele em orações adjetivas. A gente vai falar sobre ele na parte de coesão textual. Então, a gente vai falar muito ainda sobre este pronome. Beleza? Um beijo grande. E sorriam. Vocês estão sendo muito bem preparados. E em breve serão concursados. Um beijo da tia.